Meus amigos, será que as surpresas dos estaduais vão desembarcar também no Rio Grande do Sul? O Cruzeiro não está na final em Minas. Em São Paulo não estão na final. São Paulo, Santos e Corinthians. E por aqui, a primeira rodada das semifinais apontou o Ipiranga como vencedor em Erechim e o Caxias levou um empatezinho em Caxias. No sábado teremos Grêmio e Ipiranga. No domingo, Internacional e Caxias. É quase inacreditável que dois clubes, Ipiranga e Caxias, com uma folha deste tamanho, 5%, 7% da folha de Grêmio Internacional, tenham complicado e muito a vida desses dois gigantes. E muito. O Grêmio precisa vencer para levar para as penalidades. Se fizeram 2x1, é penalidades. O empate leva o Ipiranga para a final. E o Caxias, se empatar aqui, leva a decisão para as penalidades. E o mais importante, o Caxias foi melhor do que o Inter no primeiro jogo e o Ipiranga jogou mais do que o Grêmio, pelo menos no segundo tempo. Os estaduais abriram a porteira para as zebras. Pode dar de tudo. Bom final de semana a todos.